Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Hoje eu vim aqui trazer uma tag que eu esperava já ter passado o tempo, né, de fazê-la. Porém, ainda estamos em quarentena e esta é a tag da quarentena. Eu vi essa tag faz uns três meses lá no canal de Kabuki e esperava, né, que, enfim, o tempo de fazer já tivesse passado. Não é o caso, né? Aqui estamos. Então vamos embora. Trouxe alguns livrinhos que estão aqui pra apresentar a vocês, pra vocês lerem, se distraírem e passarem um tempo num tempo de quarentena. Primeiro item, você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume. E aqui eu resolvi trazer, né, nada melhor do que trazer uma série, um mundo, que tem um milhão de livros, um trilhão, que é o mundo de Cassandra Clare. E pra essa tag aqui eu vou indicar, né, o primeiro volume, que é o Cidade dos Ossos, que eu li, eu acho que eu li os três primeiros dessa série e deixei um pouco de lado. Talvez tenha vindo do meu box? Talvez. Porém, se você levar em consideração o mundo inteiro, né, já vai o quê? Na duocentésima série com três, quatro, cinco livros. Cada então são muitos livros aí pra você passar o seu tempo numa quarentena. E além disso, é uma série que é muito fácil de se gostar e muito fácil, né, de mergulhar nas páginas e de entrar nesse mundo, como acontece com muitas pessoas por aí. Comigo aconteceu um pouco, né? Não muito. Estamos nesse processo. Dois, hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. E esse livro é Imersão, de Diogo Lara. É um romance terapêutico, como já diz aqui na capa, eu já falei dele em algum vídeo de leituras recentes, até nem lembro mais, mas é um livro que eu, enfim, nem sabia o que esperar, né, pra saber se tava fora da minha zona de conforto. E definitivamente tava, porque não é um romance tradicional. É justamente um romance terapêutico, como diz aqui, vai tratar dessa questão de autoestima, de autoconhecimento, meio como se fosse uma terapia, uma mini-terapia em forma de livro. Foi muito legal, inclusive, apesar de, né, ser completamente fora do que eu tô acostumado a ler. Três, você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido. Indique um livro do seu gênero favorito. Eu não sei se é o meu gênero favorito, mas eu trouxe aqui duas opções de livros, né, pra responder. Um deles é A Boa Filha, de Karen Slaughter, que é um livro maravilhoso. Isso aqui é um thriller. Thriller, suspense, mistério, tipo assim, livro desse tipo. Eu gosto muito, apesar de não saber, né, ser o meu favorito, junto de romance de formação, ali, um draminha sobre a vida das pessoas. Eu gosto muito também, mas eu trouxe esses aqui porque é o que eu tenho lido mais recentemente. Então, A Boa Filha, de Karen Slaughter, que é bem pesado e bem, assim, bem eletrizante a maior parte do tempo, esse aqui. E o outro que eu trouxe pra mostrar é Eu Mato, de George Falletti. Ele é um autor italiano, tem essa capa metalizada maravilhosa. Botei esse livro na minha lista de livros desejados, tipo assim, na época que ele foi lançado. Deixa eu ver só aqui quando foi. 2010. Eu lembro quando esse livro foi lançado. E fiz que, tipo assim, disse que queria ler. Só que até eu ler, demorou um bocado. Acho que eu li ano passado. Ano retrasado. Talvez nesse ano passado. E é muito, muito, muito bom isso aqui. Se você não deu a oportunidade ainda, tá com vontade, tá com dúvida de ler esse livro aqui, pode ler. Ele vai tratar de um assassino, né, de um cara que trabalha numa rádio. De repente, um assassino liga pra lá e meio que diz que vai matar uma pessoa e mata de verdade. Ou seja, o assassino só tem essa rádio como ponto de comunicação pra dizer o que tá acontecendo. E esse rapaz que trabalha lá na rádio junto da polícia, dos detetives, não sei o quê, vão tentar descobrir o que é que tá acontecendo, né, quem é e tudo mais, e solucionar esses crimes. 4. Essa é a sua quarta leitura, e você já está sentindo os primeiros sintomas de ressaca literária. Eu, sempre. Indique um livro que vai te curar desse mal. Eu acredito que O Que Aconteceu Com N é um bom livro pra sair de uma ressaca literária, porque comigo, não que tenha acontecido exatamente com esse livro, também nem lembro mais. Mas é um livro que não é tão grosso e que é muito rápido de ser lido. A narrativa também é bem acelerada, tem, toda hora tem um mistério acontecendo, um suspense pra ser resolvido, uma coisa acontecendo. E acho que eu li em dois dias, ele tem suas 300 páginas, 284 páginas. Por causa disso, por causa desse ritmo de leitura muito bom, é uma leitura que é relativamente leve, apesar de ser, enfim, um thriller também, meio que um suspense, um pouco sobrenatural, não sei o quê, já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal. Então, vê aqui nos cards pra saber tudo bem direitinho. 5. O fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação pra ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você ler em um único dia, do início ao fim. O Mistério do Verde Nace, de Ana Cláudia Trigueiro. Essa autora, ela é daqui, é a autora Potiguar. E esse livro se passa nas imediações de Cearamirim, que é aqui pertinho de Natal também. Vai basicamente contar a história de Maria, desde pequena até a idade adulta, e as situações pelas quais ela passa na fazenda, que ela mora ali perto do engenho, o engenho do Verde Nace, por isso que é o nome do livro, e acontece um mistério de uma pessoa ser enterrada ali, e ela quer saber, na verdade, quem é essa pessoa. Então a gente vai acompanhar, ela descobrindo isso, e ela crescendo, conhecendo a vida. A gente vai rir bastante aqui, ou pelo menos rir muito com as coisas de Maria. É bem nordestino mesmo, bem Potiguar. As coisas que tem aqui nesse livro, os dialetos, os trejeitos, todas as situações possíveis e imagináveis, e de uma maneira muito simples também, que é como as pessoas costumavam viver antigamente. Hoje em dia já não tem mais muito dessas coisas. Eu falo rápido e fico sem respirar. Seis, sua quarentena está em reta final, e você precisa, se Deus quiser, e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro, cinco estrelas e favoritado. Com certeza, é um livro que eu amei muito, e que eu dei cinco estrelas assim, sem pensar demais, e muitas pessoas também, é Coração de Aço. Foi Coração de Aço. O primeiro livro da série dos executores. É muito bom isso aqui, é uma aventura muito legal, tem muita ação, tem personagens que vão se desenvolvendo muito bem ao longo da história. Nesse primeiro livro aqui, um pouquinho menos, mas nos próximos, a coisa vai se aprofundando, vai se incrementando, vai se aperfeiçoando, e é fantástico, é tipo assim, uma trilogia indispensável pra quem gosta de ação, de aventura, de poderes e super-heróis e essas coisas. E até quem não gosta também, né, arrisco dizer que muitas pessoas que não eram fãs desse estilo de leitura, enfim, estilo de história, gostaram bastante. Sete, pra fechar sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou as suas expectativas. Uma das últimas leituras que eu fiz, inclusive, Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia, esse aqui foi um livro que ganhou o prêmio de melhor livro, melhor livro do ano, no prêmio São Paulo de Literatura de 2018, e eu peguei pra ler justamente por causa disso, mas, normalmente, quando um livro ganha assim esses prêmios, eu, às vezes, fico com um pezinho atrás, porque acho que, sei lá, vai ser difícil de entender, vai ter uma história muito rebuscada, uma coisa viajada, uma vibe muito grande, e esse aqui é completamente diferente disso. Inclusive, marquei muitas coisas aqui porque ele traz muitos assuntos e muitas alusões a esses assuntos com metáforas de uma maneira diferente de ver os assuntos que são abordados aqui. E meio que estão as coisas nas entrelinhas. Vai, basicamente, contar a história de uma prisão, de um prédio que construiu pra ser uma prisão, só que esse prédio, no passado, foi uma fazenda de trabalho escravo e onde eles matavam escravos e enterravam ali naquele terreno. Então, tem todo um mistério, toda uma simbologia por aqui, e os personagens daqui também fazem essa história se tornar ainda mais interessante. É um livro fantástico. Talvez, pretendo, em breve, trazer aqui pro canal pra falar sobre ele um pouquinho mais aprofundadamente. Pra finalizar, temos a questão, o item número 8, que é E pra responder essa tag aqui, eu vou indicar quatro canais. Vou indicar meus amigos Luagos, os Luagos nos livros, João do Sinceroteca, Thalita do Thalitando, que voltou recentemente a gravar vídeos, inclusive, e Gisele do Abdução Literária. Indiquei logo alguma de gente pra poder, né, espalhar a tag por aí, que a quarentena, se Deus quiser, vai estar acabando e as pessoas vão fazer antes que ela acabe. Mas também, se não fizer antes que acabe, faz depois que acabe também, porque a tag o povo gosta e é legal de se fazer. O link pra esses livros, se você quiser comprar, tá aqui no box de descrição. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu! Entrar isso aqui, já era... Já era! Dia 11, dia 11, dia 11!